Experiências adquiridas em sala de aula, compartilhada entre professores do curso de nutrição e áreas afins, com o objetivo de inovar as práticas de ensino, aproximando os alunos do conteúdo repassado. Assim, é o curso de aprendizagem significativa Práticas para Docente. A ideia é fruto da iniciativa de alunos da especialização em docência e saúde. O objetivo do curso de ressignificação das práticas docentes é fazer com que as professoras que participaram consigam utilizar em sala de aula práticas docentes diferenciadas. O que já tem de primordial é cada professor falar das maiores dificuldades que tem sofrido em lidar com essas gerações mais jovens que estão chegando aí para a comunidade universitária. E que, lógico, tem uma forma de se comportar diferente de como, por exemplo, nós éramos universitários. Então, é a questão de se atualizar com métodos que chamem, de fato, a atenção desses alunos para o conteúdo que a gente quer passar. Para esta bióloga catarinense que ministra as aulas no curso, estas metodologias de ensino já são postas em práticas no seu campo de atuação e refletem positivamente no entendimento do aluno. Todos os professores que participaram da capacitação e da atividade que nós estamos desenvolvendo já têm várias possibilidades e já têm mapeado na sua cabeça, no seu planejamento, como que vão desenvolver essas atividades novas com os alunos. Legenda Adriana Zanotto